O país não cresce, não pode crescer. O país, a riqueza que é produzida na austeridade serve para pagar as lívidas que o país tem. É evidente que o diagnóstico que foi feito pela equipe econômica é perfeito. Agora, não podemos confundir o diagnóstico com as soluções. Uma coisa é dizer que o paciente tem paludismo. Outra coisa é sabermos o que é que nós vamos dar para combater o paludismo. Porque há medicamentos que nós vamos dar que podem matar o paciente. É o caso da política da austeridade. Se se aplicar esse programa econômico, o presidente João Lourenço, daqui a seis meses, nem digo um ano, terá o país todo contra a sua governação. Isso aconteceu com o presidente Eduardo Santos nos últimos três anos. Então, ninguém se revê nessa política da austeridade. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto